De repente, num determinado jogo, o Prince Santos sem entravante, olha a entrada do Jaradson ali, o zagueiro não sabe onde ele está, o número 5 não sabe onde ele está, e aí ele entra nas costas do número 5 e faz o gol, porque o outro estava marcando o Rodriguinho.